Não perca André Luiz Não perca a esperança Há milhões de pessoas aguardando os recursos de que você já dispõe Não perca o bom humor Em qualquer acesso de irritação Há sempre um suicidiozinho no campo de suas forças Não perca a tolerância É muita gente a tolerar você naquilo que você ainda tem de indesejável Não perca a serenidade O problema pode não ser assim tão difícil quanto você pensa Não perca a humildade Além da planície surge a montanha E depois da montanha aparece o horizonte infinito Não perca o estudo A própria morte é lição Não perca a oportunidade de servir aos semelhantes Hoje e amanhã você precisará de concurso alheio Não perca tempo Os dias voltam, mas os minutos são outros Não perca a paciência Recorde a paciência inesgotável de Deus Amém? Amém! 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 Estou no domớtinh de gente